Bom dia meu consagrado, deixe tua xícara aí e vamo dar essa despertada cara, que é hora do Master System com café. E hoje vamos falar sobre o incrível Hulk aí né, título licenciado pela Marvel que saiu para o Master System inicialmente em junho de 1994 na Europa. Publicado pela US Gold e desenvolvido pela Probe. É cara, Probe. Eu lembro que zoávamos que a empresa era tão pobre que nem conseguia escrever o pobre direito né. E se você zoa muito a LJN aí por ter jogos horríveis, devia catar o catálogo da Probe aí, nossa senhora. Mas aquela coisa né, não jogamos marcas, empresas nem nada assim, jogamos jogos. E antes de ir direto ao jogo, vamos falar um pouco sobre os arredores dele. E caso você não saiba, é importante saber que o Master System é um console que manteve sua longevidade incrível para algo que foi tecnologicamente descontinuado. E se manteve por muito tempo no mercado e recebendo jogos, como você bem sabe, aqui no Brasil e na Austrália. Onde ambos tem que agradecer o fato de o mercado europeu ter se agarrado ao Master System por tanto tempo quanto pôde. De maneira que os títulos lançados para Game Gear eram rapidamente portados para o Master System. E bem, o Game Gear tinha um apelo muito forte pelo que podia entregar de experiência de jogo em um portátil né. E em uma rápida pesquisa sobre jogos para o Master System, após o Mega Drive já estar sedimentado no mercado. Você vai topar com vários comerciais, principalmente de títulos licenciados, abordando seu lançamento para Mega Drive, Super Nintendo e destacando que também sairia para o Game Gear. Sim, o mercado americano ainda tinha brilho nos olhos pelo portátil da SEGA. Mas a existência de seu lançamento para o Master System, cara, sempre era completamente ignorada. Mesmo em comerciais europeus, mercado diretamente responsável pela longevidade do console. E muitos jogos que você acha realmente incríveis, vão te oferecer um contraste temporal caso você tope com as críticas sobre eles. Sempre massacrantes, cara. Muitas delas são comuns a qualquer jogo de super-herói, tá? E estamos falando do Hulk, cara. Hulk é, não só dentro dos quadrinhos, como dentro da ficção, a maior representação de força bruta criada pelo homem, meu amigo. E contrapassando até mesmo as figuras mitológicas. Não pelo mito em si, mas repito, pela força. Depois que você conhece o Hulk, seja nos quadrinhos, numa animação, num filme, não é difícil que se você imagina uma cor para representar essa característica, essa cor seja o verde. E que se você imagina algum rosto para a mais pura força bruta, este rosto, cara, com certeza será o do Hulk. Então, é comum que se você tenta trazer o Hulk para um jogo de videogame da geração 16-bits, seja algo impossível, cara. Porque é inaceitável que o Hulk precise dar mais de um soco para derrubar um adversário. É inaceitável que o Hulk tenha o mínimo esforço para pular plataformazinhas michurucas, né? É inaceitável que o Hulk sofra dano de um inimigo comum de fase. Na verdade, é inaceitável que alguém enfrente o Hulk sem estar usando fraldas. A única coisa aceitável aqui era que o Hulk destruísse tudo na tela, mano, e desse um salto que estourasse sua TV e o telhado da sua casa, e isso aí se pula aí destruindo tudo. Porra, é o Hulk, cara. E o Hulk esmaga, né? Mano, acredite. Eu entendo isso muito bem, mas como traduzir o Gigante Esmeralda para um jogo da geração 16-bits e ainda ter algo para ser jogado? Você entende isso, cara? Realmente é algo impensável. Agora se liga numa coisa. Eu estou falando de 16-bits, hein? E aqui estamos na versão 8-bits do jogo. E se não era possível na geração seguinte, imagina então como os caras se virariam com a tecnologia disponível no Master System. Pois é, amigo. E se eu te disser que a equipe de desenvolvimento tentou entregar um jogo com o Hulk destruindo tudo, mano? Os escritores Richard Lerbera e Julia Rignall foram convidados para criar o conceito desse cenário para o jogo. Com a premissa geral de destruir tanques, fazer saltos quilométricos e se entregar uma guerra geral contra tudo e todos. E aí, porra? Assim parece bom, hein? No entanto, a Marvel vetou completamente o uso da imagem do Hulk matando ou danificando seriamente personagens humanoides. E claro, um tanque em que não se sabe quem está pilotando, pressupõe-se que há um humano dentro, né? E agora, como vai fazer um jogo em que o Hulk esmaga? Se a própria Marvel proibiu que o Hulk pudesse esmagar. E foi nesse cenário que este Hulk do Master System simples versão 8-bit do mesmo lançamento para os dois gigantes de 16-bits foi escorraçado injustamente. Veja bem, eu não estou dizendo que este jogo do Hulk é incrível, porque ele não é, tá? É basicamente um jogo com elementos de plataforma e beat-up qualquer, com um Hulk limitado no lugar de um personagem genérico qualquer. Mas dê uma observada no que está em sua tela, cara. Os sprites, a animação, os movimentos. Não servia todo dia algo assim para um console dessa geração, tá ligado? E digo, inclusive, que este jogo mostra muito sobre até onde o console podia chegar graficamente, caso os desenvolvedores estivessem realmente interessados em fazê-lo. Aqui, controlamos um Bruce Banner ou Hulk de forma a defrontar alguns de seus vilões recorrentes, né? Rhino, é, amigo. O Rhino que você conheceu enfrentando o Homem-Aranha já saiu bastante na porrada com o Hulk. Tem também o Homem-Absolvente, e não estou falando do artigo íntimo feminino, que incinde o vilão poderoso. Que já deu muita canseira aí em formações inteiras de equipes de heróis. Já que ele tem poder de absorver as propriedades de qualquer material que ele tocar. E encheu muito o saco verde do Hulk aí. Também o Abominável, descrito por muitos como um tipo de Hulk com treinamento militar. Bom, boa parte da galera conheceu o Abominável no cinema, né? Tem também o Tirano, isso cara, muito difícil explicar para quem não acompanha quadrinhos. Mas digamos que ele foi o último imperador de Roma, e tem acesso a uma tal fonte de imortalidade e tecnologia que não devia ter ido parar nas mãos dele. Aí você entende a bronca, né? Além, é claro, de enfrentar as tramóias do líder. Aquele cara do cabeção verde, frequentemente descrito como tão inteligente quanto o Hulk é forte. E na gameplay, assim como nas versões 16-bit, enquanto estivermos na forma do Hulk, podemos usar diferentes golpes, alguns em combinações de botões, outros executados como se tratasse em jogo de luta, né? E tudo aqui depende da barra de energia, com diferenças entre as versões, onde o Hulk teria acesso a diferentes movimentos a depender do quanto a barra está cheia. De forma a representar formas do personagem. Sinceramente, cara, pra mim, uma ideia de merda, que só complicou o que deveria ser simples. E quando estamos na forma humana, como Bruce Banner, apesar de frágeis, às vezes é algo necessário para progredir no jogo, pois o Bruce consegue se esgueirar por passagens mais apertadas. A versão do Master é basicamente uma tradução da versão maior para a tecnologia ilimitada do console. Ela não ousou, mas entrega elementos raros dentro de sua geração. Tanto que quando eu fui experimentar ele a primeira vez, na casa de um amigo da escola, o Hugo, que nossa, eu não vejo há anos, estou devendo uma visita ao cara. Ele deve lembrar bem disso, já que ele tinha o Mega e o Master ligados na mesma TV velha no quarto dele. E normalmente, quando sentia o console novo, a família precisava vender o anterior. Era algo bem comum, tá? E não é que o Hugo era rico nem nada, mas ele era um moleque de tão poucos amigos e reservado assim, que eu acho que os pais dele não conseguiam se desfazer de algo que ele realmente gostasse. E mano, aquele cara gosta muito de Master System, cara. E bom, já sabíamos que o Mega rodava jogos de Master, mas ele não se interessava pelo periférico. Ele queria jogar jogos de Master no Master, no controle do Master. Além de achar o próprio Master muito bonito, e cara, eu concordo com ele. Só que assim, de cara, sem pensar muito, só de bater a vista no jogo, na hora de experimentar, eu peguei o controle do Mega, cara, assim, automaticamente. E pra você ver, cara, como esse jogo do Hulk, ele era um soco à primeira vista. Daí nos olhamos por uns segundos e rimos, e entendemos, sem precisar trocar muitas palavras sobre o assunto, tá? Que realmente, o visual daquele jogo do Hulk estava legal demais, cara. E mesmo sem ser uma obra-prima, tinha muito a se curtir no jogo. Assim eram as coisas, né, cara? Naquelas longínquas e inocentes jogatinas dos anos 90. Bom, se você está vendo esse vídeo fora de época ou fora do YouTube, o link de inscrição está em algum local aí na sua tela ou no meu perfil. Pelas manhãs temos História dos Games aí, com café e uísque barato. E à noite temos vídeos maiores, mais longos e mais transuros. Mas isso não é um convite, hein, cara? Se você vier, a culpa é toda sua. Eu me chamo Márcio Baião, o seu mensageiro da agonia. E até a próxima, no pior canal do mundo.